Sou eu, o robótico Fizzaroli Importado diretamente da grande fábrica Ozzes Pra apresentar mais um show maravilhoso aqui na Lululand Sou letrada com oz, pra burlar direito autoral Solta! Lululand, Lululand Todos vem cantar aqui na Lululand Menino, menina, homem ou mulher Lululand, Lululand Lululand, Lululand Insanamente lindo aqui a Lululand Iriamos as feias dando as mãos a Lululand Tudo é amigável, nada mal aqui Direitos autorais nunca nem vi Tenho um sonho, já vou falar Sobre um lugar soltático que é a Lululand Todos vem cantar aqui na Lululand Menino, menina, homem ou mulher Lululand E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?